Olá a todos e todos, sejam bem-vindos, essa aqui é a nossa 24ª aula. Nessa 24ª aula vamos trabalhar com os inteiros do módulo N, vamos fazer a apresentação, vamos introduzir os inteiros do módulo N e suas propriedades. Vamos aos inteiros, vamos à nossa aula. Bom, inicialmente eu vou definir uma relação de equivalência, então os inteiros do módulo N, então dado N fixado, vamos definir uma relação de equivalência em Z da seguinte forma, uma relação binária, x está relacionado com Y e só que C existe o K inteiro, tal que x menos y é igual a K vezes N, ou de modo equivalente para todo x e y pertencente ao K inteiro, x está relacionado com Y e só C N dividir a diferença. E é a mesma coisa, o módulo equivalente para as duas relações binárias são equivalentes, são similares. Bom, então esse aí vai ser uma relação de equivalência, vamos escrever aqui, relação de equivalência, tá? Isso aí eu vou deixar como exercício, esse é lá da primeira parte do curso, tá? Então vocês já estão treinados para fazer, tá? Então tinha uma relação e vamos dizer então que x é uma congruência módulo N, tá? E vamos denotar da seguinte forma, x é congruente a Y módulo N. Então para todo x e y, como é que a gente vai definir isso aí em símbolos? Para todo x e y pertencente ao K inteiro, vamos dizer que x é congruente a Y módulo N, se x está relacionado com Y conforme a relação de equivalência definida acima, ou seja, que a diferença, ó, tá vendo? Que N divide a diferença x menos y. Nesse caso vamos dizer que x é congruente a Y módulo N. Fizemos dois exemplos, ó, o 24 e o 3. O 24 é congruente a 3 módulo 7. Mas por quê? Porque 7 divide a diferença entre 4 menos 3. Da mesma forma, a gente tem aqui, ó, 5 é congruente a 2, tá certo? Ó, 2, porque, ó, repara. Aqui, ó, ó, no caso aqui, ó, 2, é, 5 é congruente a 2 módulo 3, porque, ó, repara, vamos apagar até aqui que tá estranho, ó. Porque esse aqui, ó, esse aqui vai fazer o papel, ó, esse faz o papel do x, esse faz o papel do y, tá certo? Então aqui vai ficar o quê? 5 menos 2, e isso aqui é igual a 3, tá certo? Então aqui você repara, vai dividir aqui, ó, tá bom? Tranquilo isso, pessoal? Tá, então vamos continuar, tá? O que a gente vai fazer agora? Eu vou, tá, legal, temos uma relação de equivalência, que essa relação de equivalência é uma congruência módulo N, tá? Dependendo do N, tá? Módulo 3, módulo 7, enfim. O que a gente vai trabalhar agora, eu quero um dos ex-operações dos inteiros. Quais são as operações dos inteiros? Eu tenho a soma, eu tenho o produto, eu quero ver o que acontece quando eu quero, com essas operações, tá? E eu tenho as congruências. Então eu quero ver o que vai acontecer, tá? É isso que a gente vai dar na propriedade seguinte. Então, ó, sejam A, B, C, D, M e N inteiros, com M maior ou igual que 1 e N maior que 1, tá? Tipo, vamos que A é congruente a B módulo N, C é congruente a D módulo N. Então, a soma, eu posso dizer que A mais C é igual, é congruente a B mais D módulo N. Então, a chave do processo é que você tem que observar aqui, ó, ó, tá vendo? Então, a mesma, ó, tá vendo? Então, ó, se você tem uma congruência e você soma uma congruência, você tem A mais C é congruente a B mais D módulo N. É respeitado essa estrutura algébrica. A vezes C é congruente a B vezes D módulo N. A potência de uma congruência é preservada. Então, se você tem A congruente a B módulo N, a potência aqui, eu vou colocar aqui um Mzinho, Mzinho para não confundir com esse N, tá? Também, né, então você observa isso, tá bom? Então, vejamos, ó, olha o que vai acontecer. Bom, uma demonstração legal de ser feita, tá? Então, a soma, então vamos ver o que vai dar. Suponha que A é congruente a B módulo N, que C é congruente a D módulo N. Então, aplicando a definição, aqui é a definição, eu tô usando a definição aqui, ó, tá vendo? Vejamos, ó, tô aplicando a definição, essa implicação aqui é a definição. Aqui é a definição, a definição K1 inteiro, tá com a diferença, então eu transportei tudo para a definição, usando divisibilidade. Então, N divide a diferença A menos B, N divide a diferença C menos D, tá? E agora vou olhar o que acontece com a soma. Então, AC menos B mais D, eu tenho que mostrar que isso é um múltiplo de N, tá certo? Então, A menos B, eu vou pegar aqui, eu vou reordenar, né? Tá vendo, ó, A mais C menos B mais D, então vai ficar o quê? A menos B mais C, ó, menos D. Isso aqui, ó, é o K1, esse aqui é o K2. Então, vai ficar K1N mais K2N, que é igual a K1 mais K2. Só que isso aqui é um inteiro. Então, repara, isso aqui é um múltiplo de N, então N divide, é essa diferença. Então, logo, A mais C é congruente a B mais D, módulo N. Modo análogo, então é um produto, mesmo processo, ó, tá vendo? Mas só que aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma soma e uma... A gente vai somar e subtrair um determinado valor para poder combinar eles aqui. Então, ó, repara, olha o que eu vou somar aqui. Eu tenho a diferença A vezes C menos B vezes D. Eu vou somar esse termo, AD, mas eu vou somar e subtrair. Depois eu vou combinar eles, ó. Então, vou colocar o A em evidência, vai ficar C menos D. Depois vou colocar o D em evidência, vai ficar o quê? A menos B, mas A menos C e A menos B, eu sei a cara deles, por causa dessas expressões aqui, ó, tá vendo? Vou até fazer de cor diferente aqui, só para a gente poder chamar a atenção deles, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, aqui, tá vendo? E aqui, tá? Então, logo, A vezes C é congruente a B vezes D, módulo N, tá? Tudo bem? Tranquilo, tá? Do modo análogo, a gente também consegue demonstrar aqui a letra C. Só que você tem um detalhe. Na letra C, ele está indexado por um M, um M maior ou igual que 1. Tá vendo essa potência aí? Como é que a gente vai demonstrar isso? Eu vou deixar como exercício para vocês treinarem, porque você tem que relembrar lá a indução. Então, essa propriedadezinha, você demonstra via indução. Você faz para M maior do que 1. M maior ou igual que 1, tá? É o produto. Então, você pega M igual a 2. Você aplica a segunda propriedade. Aí, depois, você vai ter que usar a hipótese de indução para verificar que é válido para... Você vai ter a hipótese e a tese de indução. Aí, você vai ter que fazer a suposição que siga valendo para o M. Eu vou ter que mostrar o que vale para M mais 1. Tá bom? Então, isso é um treino. Vou deixar para vocês treinarem isso. É importante vocês fazerem, tá? Tudo bem? Bom, agora a gente vai falar... Eu vou voltar à relação de equivalência. Para poder voltar na relação de equivalência, isso aí a gente viu na aula número 8. Eu vou retornar a esse assunto e vou ver propriedades gerais da relação de equivalência. Mas, quais as propriedades? O que se refere ao que a gente vai chamar de classe de equivalência. Então, dada uma relação de equivalência, você consegue obter o que a gente vai chamar de classe de equivalência. Mas, vamos definir essas coisas todas aqui, tá bom? Então, seja A um conjunto, R uma relação... Essa abreviação RE diz para a gente, relação de equivalência, tá? R é uma relação de equivalência sobre A. E o X é um elemento de A. Dizemos, ó... Diz classe de equivalência determinada por X, o conjunto X barrado, que é o conjunto A dos Azinhos, que pertence a A, que são equivalentes... A é equivalente a X, através dessa relação de equivalência. Dessa relação de equivalência da A. Então, o conjunto de todas as classes de equivalência, a gente vai chamar de conjunto quociente. Ou conjunto cortado pela relação de equivalência, que ela pode ser limitada dessas duas formas que estão aqui, ó. Tá bom? Mas, aqui, a gente está interessado de uma forma específica, né? Não parece inteiros módulo N, tá? Mas a gente vai fazer os resultados de modo geral, tá? Então, aqui, A igual a Z, R, a relação de equivalência T, o que a gente está trabalhando, começamos a trabalhar. Então, ó, a classe de equivalência de X vai ser quem? X barrado é igual ao conjunto do Y, tá? Acho que X é equivalente a Y. Mas X é equivalente a Y, é dizer que... E X é congruente a Y módulo N. Porque é aquela relação de equivalência acima, tá? Então, temos a segunda linha aqui. Tá? Deixa eu ver. Opa! Estamos aqui. Dessa segunda linha, se você transportar a definição, a gente vai obter isso aqui. Então, ó. Se você usar a definição da relação de equivalência, você vai dizer que existe um cara inteiro e tal, isso aqui acontece. Da mesma forma, eu posso pegar e trabalhar com essa expressão aqui. Ao trabalhar com essa expressão, eu vou ganhar essa outra expressão aqui. Tá vendo esse menos K que aparece quando eu jogo pra lá? e eu encontro a cara, seria a cara, a expressão dos elementos do X barrado. Então, ó. Isso aqui eu posso chamar de K1. Então, Y é igual a X mais K1 vezes quem? Vezes N, ó. Esqueci de colocar o Nzinho aqui, tá vendo? Então, aqui, ó. Posso dizer, então, que os X barrados têm essa cara aqui, ó. Tá? Tudo bem? Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Bom, com isso, a gente sabe a cara do X barrado. Tá? Vizemos aqui, vamos particularizar isso aqui, para situações específicas. Por exemplo, se o N for igual a 1, ó, o zero barra, vai ser quem? Se N é igual a 1? N igual a 1. Zero mais K. K pertence aos inteiros. Então, é o conjunto dos inteiros. E você, aqui, ó. 1 barrado seria quem? 1 mais K. Mas K não é um conjunto, não é um elemento inteiro? Então, é como se você tivesse cada número inteiro, transvadar de 1. Você não vai fazer a... Não vai mudar o conjunto. Então, se você... Ah, se você tem o zero, vou ter o 1. Não vai mudar, entendeu? Vai continuar sendo, porque isso aqui é arbitrário, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Esse K aqui é arbitrário. Tá bom? Tranquilos? Tá? Vamos ver uma outra situação. Agora, uma situação melhor, né? A gente foge disso. Isso aqui é N igual a 2. O N igual a 2 fica muito interessante, porque você vai ter... Ali no N igual a 1, você não tem uma classe de equivalência. No N igual a 2, você vai ter duas classes de equivalência. Aqui. 0, 0 barra vai ficar o quê? 2K. K inteiro. Pô, mas isso aqui é o conjunto de números pares. 1. O 1 vai ser 1 mais 2K. Então, vai ficar K mais Z. Eu vou fazer o conjunto de números ímparos. Aqui. N igual a 2, nessa situação aqui. 2 mais 2K. Pô, mas... K inteiro. Então, são os elementos da forma 2 mais 2K. Isso aqui também é par, né? Basta você botar o 2 em evidência, você vai escrever o quê? 2 vezes K mais 1. Então, chama K mais 1 de K1 ou outra coisa. Você vai perceber, então, que também vai ser múltiplos de 2. Então, você coloca os números pares. Então, eu consegui dividir em pares e ímpares. O 0 barra e o 2 barra. E a gente vai perceber que isso vai se alternando. 0 barra e 1 barra. 2 classes. 1 barra e 2 barra. 2 barra e depois tem o 3 barra. 4 barra, 5 barra. Então, 0 barra é igual a 2 barra, que é igual a 4 barra. Então, você vai estar percebendo uma coisa, um processo aí, né? Uma estrutura algébrica, melhor dizendo. Então, 1 barra. 1 barra é igual a 3 barra, que é igual ao 5 barra. E esse vai ser o conjunto de números ímpares. Então, dentro do que eu vou denotar do conjunto consciente, para as congruências de módulo N, para essa relação de equivalência, que eu vou chamar de Z2. Z2 é o conjunto. Então, só vai ter duas classes. 0 barra e 1 barra. Tranquilo isso, pessoal? Vou fazer agora resultados, para a gente ter o conhecimento sobre as classes, fazer resultados sobre classes de equivalência. A gente precisa desses resultados, para a gente ter informações precisas de como trabalhar com essas classes de equivalência. E o primeiro resultado vai ser esse aqui, que é uma caracterização. Então, da igualdade entre duas classes. Lembrando que classes são conjuntos. E o conjunto consciente é um conjunto de conjuntos. Onde cada conjunto, vai ser um conjunto das classes. Seja R uma relação de equivalência sobre um conjunto A. E XY pertencente a A. Então, dizemos que X é uma classe. X barrada é igual a Z ou barrada. C e somente C, eles estão relacionados através dos seus representantes. O X e o Y estão relacionados através da relação de equivalência a R. Ou T. Aqui, no caso específico, a gente está trabalhando com um T. Mas aqui, como a gente está trabalhando de modo geral, uma relação de equivalência a R. Então, suponha que X barrada é igual a Y barrada. Então, eu tenho que ter uma ida e ter uma volta. Eu tenho que primeiro supor que X é igual a Y barrada. E demonstrar que X está relacionado com Y. Depois, eu tenho que supor que X está relacionado com Y. e demonstrar que X barrada é igual a Y barrada. Suponha que X barrada é igual a Y barrada. Então, pela definição de classes de equivalência, a gente vai ganhar essas duas expressões. Então, a definição de classes de equivalência, X barrada é igual ao conjunto dos A, tal que A está relacionado com X. E Y barrado vai ser o conjunto do B, tal que B está relacionado com Y. Então, vejamos. Repara, eu posso então dizer que o X barrado é a classe de equivalência do X. Então, X pertence a esse conjunto. Então, X pertence ao X barrado. Mas, se o X representante pertence ao X barrado, X pertence ao X barrado, como o X barrado é igual ao Y barrado, então, X pertence ao Y barrado. Mas, se o X pertence ao Y barrado, ele é equivalente ao Y, através da relação de equivalência. Então, X é equivalente a Y. Ele está relacionado através da relação de equivalência. Então, X está relacionado com Y. Demonstramos ainda. Vamos demonstrar. Volta. Então, reciprocamente, suponho que X está relacionado com Y. Queremos provar que X barrado é igual a Y barrado. Mas, lembrando que a classe de equivalência é um conjunto. Então, tem que demonstrar o quê? Tem que demonstrar que o X está contido em Y e tem que demonstrar que Y está contido em X. Da forma tradicional. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer isso aqui agora. O X está contido em Y barrado. Afirmo. Então, de fato, vamos tomar um Azinho que pertence a esse X barrado. Eu tenho que mostrar que esse Azinho pertence ao Y barrado. Se o Azinho pertence ao X barrado, então o Azinho está relacionado com o X. E o X está relacionado com o Y por hipótese. Bom, eu tenho a transitividade. Então, posso dizer que se o Azinho está relacionado com o X e o X está relacionado com o Y, então o Azinho está relacionado com o Y. Mas, se o Azinho está relacionado com o Y, o Azinho pertence à classe do Y. É, acabou. Aí eu mostrei que X barrado está contido em Y barrado. Da mesma forma, eu posso demonstrar que o Y barrado está contido em X barrado. De fato, vamos lá. O mesmo processo. Eu repeti aqui só para a gente poder entender bem. De fato, tome B, um Bzinho que pertence a Y barrado. Então, o Bzinho está relacionado com o Y. Se o Bzinho está relacionado com o Y, se por hipótese eu sei que X está relacionado com o Y, eu obtenho, pela transitividade e pela simetria, por fazer uma relação de equivalência, para aquelas três propriedades, que B está relacionado com o X. Mas, se o B está relacionado com o X, então, B pertence à classe de equivalência do X barrado. Tranquilo? Então, dizer que duas classes de equivalência são iguais é afirmar que seus representantes estão relacionados através daquela classe. daquela relação de equivalência. Proposição 2. O próximo resultado vai ser o seguinte. Ele vai dizer o seguinte. Então, se você tem duas classes, então, duas classes distintas, se existem duas classes distintas, sem somente ser, elas são disjuntas. Então, se você tiver um elemento comum a duas classes, é porque elas têm que ser iguais. Repara. Olha o que o resultado te diz, assim, de modo bem sutil. duas classes de equivalência são distintas, sem somente ser, forem disjuntas. Isso quer dizer o quê? X barrado. Inter Y barrado é igual ao vazio. Se houver algum elemento na interseção de duas classes, elas têm que ser iguais. Elas são iguais. Tá bom? Tranquilo? Então, vejamos. Suponha que X seja distinto de Y barrado e X barrado entre Y barrado seja diferente e vazio. Eu quero demonstrar. Eu vou assumir que X barrado é distinto de Y barrado. Eu quero demonstrar que são disjuntos, que a interseção é vazia. Então, suponha que não seja. A gente tem que chegar a uma contradição. Então, suponha que existe um Z que pertence a A, tal que Z pertence àquela interseção, X barrado entre Y barrado. Ora, se Z, pertence à interseção, Z pertence a X barrado e a Y barrado. Se Z pertence a X barrado, Z é equivalente a X. Ou está relacionado com X. Lembrando que a gente está trabalhando com aquela relação de equivalência. Tem que consertar aqui. Vou consertar aqui, só para ficar claro aqui. ver se não fica confuso, né? Porque isso aqui funciona em modo geral, tá? Então, vamos colocar aqui. Z está relacionado com X, Z está relacionado com Y, e X não está relacionado com Y. Mas, pela proposição 1, tem que ser igual a X barrado igual a X barrado. O que é absurdo por causa da nossa hipótese aqui. que a gente assumiu, para que a gente já assumiu, que seja o quê? Distintos. Logo, é vazio. Agora, suponha que sejam disjuntos. Segue que tem que ser o quê? Distintos. Porque, se não forem, existe um X, tá certo? Então, existe um X, e isso aqui vai ser o quê? X barrado, inter, Y barrado. Segue que X e Y são distintos. Mas, por definição, eles são dois conjuntos disjuntos. Então, é imediato isso. Você tem um conjunto aqui, e tem um conjunto ali. E eles não têm interseção. Então, são distintos. Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Continuando aqui, né? Então, a gente vai para a terceira propriedade. Nessa terceira propriedade, o que a gente vai ter aqui? Seja uma relação de equivalência sobre um conjunto A. Então, se você pegar todas as classes de equivalência que existem, elas têm que dar o conjunto A. Na realidade, estou dizendo, então, aqui, é o que a gente chama de uma partição. Então, quando você tem o conjunto, a união de todas as classes de equivalência, elas, na realidade, vão constituir o que a gente chama de uma partição. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte. Digamos que esse quadrado aqui fosse o conjunto A. está certo? E cada pedacinho aqui, cada pedacinho aqui, desse conjunto A aqui, assim, e cada pedacinho desse aqui fosse uma classe de equivalência. x barra, x1, x2 barra, x3 barra, e aí fora. Quando você unir todas as classes, que pode ser finita ou infinita, a união de todas as classes aqui, você vai ter o conjunto A original. Então, isso aqui, você está dividindo em partes, que é cortando em partes o conjunto. Então, esse tipo de coisa, a gente vai chamar de uma partição do conjunto. Repare, cada classe, ela é distinta. Porque se ela, pelas propriedades que a gente viu anteriormente, pelas duas propriedades que a gente viu, se ela tiver algum ponto comum, ela é a mesma classe. Então, são pedaços. E esses pedaços são disjuntos. Tudo bem? Então, observe o seguinte. Como é que a gente vai demonstrar isso? Novamente, você tem a relação de equivalência R, fez uma R, uma relação de equivalência subconjunto. Observe que x está com a tida em A. A classe, ela está contida é um subconjunto do conjunto original, o hormônio de outro A. Então, para todo x que pertence a A, x barrado está contido em A. Então, se eu pegar a união de todas essas classes, de todos esses conjuntos, ele tem que estar contido em A. Isso aí é tranquilo. Agora, eu quero demonstrar o quê? Eu quero demonstrar que A, por sua vez, está contido na união de todas as classes. Bom, se eu pegar um x que pertence a A, eu sei que x pertence à classe de equivalência. Então, x pertence a A, então x pertence à classe de equivalência cujo representante é ele. Então, x pertence a x barrado. Mas, se eu pegar, então, x, então x pertence à união de todos os x barrados. Então, o A, se eu pegar, ele demonstra o quê? Que o A está contido na união de todos os x barrados. Bom, mas eu tenho ele contido e contém. Tenho igualdade. Logo, tenho aqui. Uma demonstração simples de ser feita, mas é importante você fazer esse tipo de demonstração. O exercício aqui, seja R, uma relação de equivalência sobre um conjunto A, prove para todos os x que pertence a A, são equivalentes que a gente, x está relacionado com y, x pertence a y barrado, y pertence a x barrado, e o x barrado é igual a y barrado. A dica que eu dou para essa demonstração aqui é você fazer nessa ordem. Faz nessa ordem aqui. Sugestão. Sugestão. Você demonstrar 1, clica aqui no 2, que implica aqui no 3, que implica aqui no 4, aí você volta e implica no 1. Você fecha o ciclo. Então, ao fechar esse ciclo, você também tem equivalência. Então, 1 implica no 2, 2 implica no 3, 3 implica no 4, 4 implica no 1. Você faz o quê? Você faz 4 implicações. 4 implicações. Está certo? Ao invés de você fazer 3 equivalências, né? 1, 2, 3. 3 equivalências. E de volta dá 6 demonstrações. A lógica vai te dizer exatamente isso. Tá bom? Tranquilo isso? Vamos continuar? Bom, vejamos agora. Então, agora a gente está trabalhando com um conjunto aqui, o conjunto Zn. Vamos entrar aqui no conjunto Zn. O conjunto Zn é a maneira que a gente define o conjunto consciente para aquela relação do equivalente que a gente definiu no início da aula. Então, vamos estudar o conjunto consciente Zn. Mas, antes, vamos fazer uma pequena motivação. Repare o seguinte, a gente já fez essa motivação antes. Está vendo? Para n igual a 2. Na ocasião, na início da aula, também chamou a atenção a esse fato. o 0 barra e o 1 barra. O 0 barra vai corresponder aos números pares e o 1 barra vai corresponder aos números ímpares. Depois, você vai ter igualdade de conjuntos, porque o 2 barra vai ser igual ao 0 barra. Por que ele vai ser igual? Porque ele também vai representar o conjunto dos números pares. O 3 barra vai representar também o conjunto dos números ímpares. O 4 barra vai representar também o conjunto dos números pares. Então, está vendo? vão se repetindo através dessa seta. Está vendo? O 0 barra e o 2 barra. E aí? Está vendo? É nesse sentido. O 1 barra vão ser iguais. Assim, a gente vai obter o seguinte. O 0 barra é igual a 2 barra que é igual a 4 barra. E o 1 barra que é igual a 3 barra que é igual a 5 barra. Então, a gente observa que o conjunto, se você pensar em todas as classes de equivalências que há, de 2, 1. Ou vai ser igual ao 0 barra ou vai ser igual a 1 barra. Tá? Bom, então, nessa situação e dentro do conjunto quociente, as classes são distintas. Tá? E no caso aqui do Zn, a gente vai perceber, então, que vai ter o quê? Esse 2 que está aqui, Z2, ele vai indicar também a quantidade, o n, o n igual a 2, indica a quantidade também de classes. Tá certo? Então, a gente pode começar a dizer que começa no 0 e termina no que antecede ao 2, que é o caso 1. Tá? Isso é um fato mais geral. Tá? Então, o que vamos provar agora é que Zn é igual a 0 barra até o n menos 1 barrado. n classes distintas. Tá? Isso é um n classe distinto. Então, aqueles resultados que a gente viu, a gente vai lançar a mão deles. Então, além disso, vamos definir, ó, duas operações. Uma operação de soma e uma operação de multiplicação. Como é que funcionam essas operações? O A barrado mais B barrado é igual a A mais B barrado. A barrado vezes B barrado é igual a A vezes B barrado. Ok? Tranquilos? Tá? Então, a gente tem essas duas operações. Então, eu vou demonstrar aqui o Zn e depois eu vou fazer menção a essas operações. Tá? Então, vamos aqui. Primeiro passo. O que eu quero demonstrar é o seguinte, Vamos lá. Demonstração. Ó, eu quero demonstrar que o conjunto quociente, aquela classe de equivalência ali, então, se você tem para todo o n natural, o conjunto quociente Zn vai possuir n classes e que vão ser dessa forma. Do 0 barra, 1 barra até o n menos 1 barrado. As classes, as outras classes, a n barra, eles vão voltar, vão ser iguais a alguma dessas classes. Tá? Então, esse conjunto aí, ele vai possuir exatamente n classes de equivalência. Então, seja, ó, seja n inteiro, n maior ou igual que 1, tá? Eu quero demonstrar que possui o quê? Que o conjunto Zn é dessa forma e que possui n classes, exatamente n classes. O que eu vou começar a fazer? Bom, vou fazer uma afirmação. Vou pegar dois inteiros, não negativos, né, que atendem a essa condição, ó, olha aqui, que são desse formato e vou mostrar para vocês que nessa situação as classes são distintas. Então, para qualquer inteiro, para qualquer parte inteiro, x, y são distintos entre 0 e n, incluindo 0 e tirando n, essas classes são distintas. Então, vou demonstrar que cada classe que está aqui, cada classe que está aqui é distinta, tá? Não tem igual. Então, de fato, observe o seguinte, que y igual a x barrado é equivalente a dizer que y é congruente a x módulo n, que é equivalente a você dizer que o 0 y menos x é igual a k n, y menos x eu sei que vai ser positivo, justamente por causa desse sinal aqui, vai ser múltiplo de n para algum k. como isso aqui acontece, repara, como isso aqui acontece, como temos por hipótese isso, segue que isso não pode acontecer, mas o que não pode acontecer? Ele vai ser múltiplo, não pode ser múltiplo de n, pois caso contrário, ele não pode ser múltiplo de n aqui, vou até escrever aqui, opa, cadê? Vou desenhar aqui, ele não pode ser múltiplo de n, pois caso contrário, existir um q inteiro que é positivo tal que y menos x é igual a q n. Ora, o que implica que, repara, y menos x é igual a q n, certo? Mas, y menos x é menor, é estritamente menor que n. Então, você tem uma quantidade, y, você tira x, eu sei que y e x são estritamente menores que n, e eu sei que x é estritamente menor que y, então eu vou tirar y menos x, eu sei que vai ser uma quantidade positiva, ok, maior que z, tá? Mas, se você, y menos x, vai ser menor que n, então você implica que q vezes n é estritamente menor do que n. Ó, que é essa situação aqui, ó, vou até marcar aqui pra gente poder visualizar isso aqui, tá? q n é menor que n. Ora, você está trabalhando com produto de inteiro. q vezes n, n inteiro, q inteiro, n inteiro. O que é um absurdo, né? Pode acontecer isso? Tá? Logo, essas classes aí são distintas. Primeira afirmação, tá? Agora, ó, eu quero demonstrar assim, a gente tem aqui 0 barra, o 1 barra, o 2 barra, tá? Até o n menos 1, eles vão estar contidos no z, tá? Agora, eu quero demonstrar a igualdade o artifício que eu vou utilizar é o seguinte, quantos elementos tem nesse conjunto aqui do 0 barra até o n menos 1 barra? Não é n? Tá? Eu quero mostrar a igualdade. Se a gente conseguir demonstrar que z, n possui n elementos, é, acabou. Porque ele contém esse conjunto que tem n elementos. Se ele possui n elementos, z, n possui n elementos, então, não há o que demonstrar. Tá? Tudo bem? Então, z, n tem que ser igual a esse conjunto. Tá? Vamos lá? Então, z, n é um conjunto contendo exatamente n elementos. Vejamos o que vai dar aqui, ó. Vejamos, ó. De fato, queremos mostrar que dado um x barra que pertence a z, n, temos que isso, que pertence a esse conjunto. Então, o que a gente pode fazer? Bom, repare, podemos escolher um k inteiro, positivo, suficientemente grande, tal que, ó, tá vendo? x barrado. Peguei x barrado ali. Tá certo? É, aí eu vou construir, né? Eu vou construir, então, peguei o kzinho, vou multiplicar ele por n, e vou fazer o quê? Vou obter o x linha. x linha vai ser igual a x mais k n, maior ou igual a zero. Até aí, tudo bem. Não fiz nada, não fiz nenhum, um outro mistério. O que isso diz pra gente? Da maneira que a gente escreveu, isso tá na fórmula das classes de equivalência e da relação de equivalência. Então, posso dizer, se eu olhar a diferença x linha menos x, ela tem que dividir n. Eu construí x linha dividindo n. Tá? Então, x linha vai ser congruente a x módulo n. Ora, mas a gente já viu isso, que x linha é congruente a x módulo n, pela classe propriedade que a gente viu. Então, x linha está relacionado com x. Se x linha está relacionado com x através da relação de equivalência congruência módulo n, então, o x linha barrado é igual a x. O que é a prova, o que completa a nossa prova. Tá? A prova está completa se a gente demonstrar que x linha barrado pertence ao ponto de zero barra até n menos 1. Tá? Como x linha é maior que zero, o que eu vou fazer? x linha não negativo. Vou aplicar o algoritmo na divisão. Ao aplicarmos o algoritmo na divisão, eu vou aplicar como? Vou dividir por n. Então, olha aqui, é um argumento fechado, tá? Então, a prova está completa quando provarmos que x linha pertence a zero barra 1 barra até n menos 1. Ele é de alguma forma. O que acontece? Eu vou dividir ele por n. x linha eu vou dividir por n. Ao dividir por n, eu vou obter o quê? Os possíveis restos da divisão. Então, zero barra vai ser todos os caras assim que deixam o resto zero. O outro, o resto 1 até n menos 1. Tá? Então, x linha como x linha é não negativo para tal, vamos aplicar o algoritmo da divisão para x 1 e n. Ou seja, existe um quociente e o resto da divisão. Tudo bem? Então, repare o que vai acontecer. x linha igual a q n mais r é igual, eu estou aplicando o algoritmo da divisão. Então, eu vou fazer um procedimento agora. Olha qual o procedimento que eu vou fazer. Vou passar o r para o outro lado. Ao passar o r para o outro lado, vou ficar com a diferença. Mas a diferença aqui vai ficar como? x linha menos r é igual a q n. Então, posso dizer que x linha que é a segunda linha, a segunda implicação que é a segunda linha aqui, essa aqui, olha aqui, eu estou nessa. Passei o r para esse lado. Então, posso dizer que x é congruente ao resto da divisão r módulo n, onde o resto vai ser o que? Exatamente menor que n. Ora, mas quais são as possibilidades para o resto? 0, 1, 2, até n menos 1. Ok? E eu estou dizendo então que x linha, quando eu passo a barra aqui, se x linha é congruente a r módulo n, quando eu passar a barra vão ser iguais. x linha barrado é igual a r barrado. O r está variando de zero, ele vai ser maior ou igual a zero e estritamente menor que n. Então, portanto, olha como eu demonstrei. x barrado é igual a x linha barrado, que é igual a r linha barrado. E esse r linha, esse r linha aqui não tem linha, não sei por que que eu botei essa linha aqui, vou tirar isso aqui, opa, esse r aqui, de novo, o x barrado que é igual ao x linha barrado, que é igual ao r barrado e o r barrado está dentro desse conjunto. Tranquilo isso, pessoal? Bom, isso a gente demonstrou o nosso resultado. É bom você rever essa demonstração com calma, escrever. São vários passos que a gente fez. Então, é bom você reescrever para você entender profundamente esse resultado. Tá bom? Então, agora tem as operações, as operações que eu tinha falado, a operação de soma e a operação de multiplicação. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei aqui, vamos construir a tabela aqui. A tabela, vou fazer até de cor diferente, vou fazer de preto. zero barra com mais zero barra. Zero barra, então você passa a barra em tudo, vai ficar zero mais zero debaixo da barra. Então, vai ficar zero barra. Aqui vai ficar zero barra com um barra, vai te dar um barra. É um barra mais zero barra, vai te dar um barra. Aqui, um barra mais um barra, vai ser igual a dois barra. Como a gente está trabalhando no Z2, a gente sabe que o dois barra é igual ao zero barra. Então, aqui vai ficar o zero barra. Agora, na multiplicação. Na multiplicação, a gente vai ficar o quê? Zero barra vezes zero barra, vai dar zero barra. Zero barra vezes um barra, vai te dar o quê? Vai te dar zero barra. Um barra vezes zero barra, vai te dar zero barra. Um barra vezes um barra, vai te dar um barra. Então, aqui a gente construiu a tabela da multiplicação para o conjunto Z2. Tudo bem? Então, aqui são as operações possíveis. Agora, no Z3, vejamos o Z3. Z3, zero barra, um barra, dois barra. Só tem três elementos. Quando voltar, o três barra é igual ao zero barra, o quatro barra é igual a um barra, os outros, vamos pensar aqui, três barra, o quatro barra e o cinco barra. Ó, três barra vai ser igual ao zero barra, um barra vai ser igual ao quatro barra, o cinco barra vai ser igual ao dois barra. Tá bom? Então, vejamos, vou apagar aqui para não misturar aqui o nosso pensamento. Botando aqui, então, então, zero barra vai ser, então, o elemento neutro da operação de soma. Então, eu coloco aqui zero barra, um barra, dois barra, aqui vai ficar um barra, dois barra. um barra com um barra, vai dar dois barra, um barra com dois barra, vai dar três barra, mas o três barra é o zero barra. Então, novamente, o um com dois barra aqui vai ficar o quê? Três barra, que é o zero barra. Dois com dois barra, vai dar o quê? Quatro barra. Quatro barra, pelo que a gente viu, vai ser quem? Vai ser o um barra. Tranquilos? Tá? Na multiplicação, quando eu multiplicar por zero, vai dar todo mundo zero. Aqui, tá vendo? Zero barra, zero, um, vai ser o elemento neutro, para a multiplicação, uma unidade, então, vai ficar, vai repetir aqui, e aqui também. E, finalmente, dois barras vezes dois barras, vai dar quatro barras, mas quatro barras, vai ser igual a quem? É o um barra. Tranquilo isso, pessoal? Dúvidas? Mistério? Tá? E aqui, vejamos agora, ah, o quatro, Z4. O Z4, tá aqui, é a soma, então, aqui, vai dar zero barra, aqui, o zero barra, vai ser o elemento neutro, para a soma, vou repetir aqui, tá vendo? Aqui, a mesma coisa, tá vendo? Depois, um barra com um barra, vai dar dois barras, um barra com dois barras, vai dar três barras, um barra com três barras, vai dar quatro barras, mas quatro barras, vai ser igual a zero barra. De novo, agora, dois barras com um barra, vai dar, vai dar, três barras, então, escreva aqui, dois barras com dois barras, vai dar quatro, tá certo? Então, vai dar, zero barra, três barras com um barra, vai dar zero barra, repara que está aqui, está vendo? É uma coisa interessante aqui, que é bom, para a gente frisar, aqui, e aqui, tá? Cuidado, tem uma simetria na tabela, né? Voltando aqui, então, aqui, dois barras com três barras, vai dar quanto? Vai dar o cinco barras, mas o cinco barras, vai ser quem? Vai ser, ó, quatro barras aqui, que eu vou desenhar aqui, ó, vamos ver, ó, vou escrever ele aqui, quatro, deixa eu só fazer aqui, da mesma cor aqui, vai ter o quatro barra, cinco barra, eu vou colocar o seis barra aqui também, que não vai precisar, o quatro barra, vai ser igual ao zero barra, o cinco barra, vai ser igual a um barra, o seis barra, vai ser igual ao, dois barra, tranquilo? tá? Então, como é que vai ficar aqui? Dois mais três barra, vai dar o cinco barra, então, vai ser igual, cinco barra é igual a um barra, do três barra mais dois barra, vai ser igual a um barra, e finalmente, três mais três, vai ser seis barra, que é igual ao dois barra, que também, repara que tem uma simetria, entendeu? Tudo bem? Tranquilo, e aqui, nessa diagonal, tá vendo? Tudo bem? Tranquilos? Tá? Então, agora, agora, vou voltar aqui, vamos ver, o zero barra, quando eu multiplicar, qualquer elemento, do z4, o zero barra, vai dar zero, zero barrado, né? Zero barrado, zero barrado, zero barrado, então, aqui, quando eu multiplicar por um barra, um barra é o elemento unidade, então, vai repetir aqui, tá vendo? Aqui também, ó, aqui vai dar dois, dois barra, três barra, dois vezes dois, quatro barra, quatro barra, vai ser igual a quem? Ao zero barra, repara, não, não vai se tratar de um domínio de integridade, nessa estrutura, porque você tem o quê? Dois, que é diferente de zero, dois vezes dois, dá quatro barra, que é igual a zero barra, tá vendo? Então, aqui é, se você voltar lá na primeira aula, de inteiro, eu defini o domínio de integridade, tá? Então, aqui, três vezes dois, vai dar o quê? Vai dar seis, seis é quem? É o dois barra, não é? dois barra, aqui vai ser quem? vai ser, aqui, três vezes dois, seis, também vai ser dois barra, mas repara, olha aqui, três barra, vezes três barra, vai dar nove barra, pô, mas aí eu vou ter que fazer a lista aqui, ver onde vai encaixar, olha a dica que eu vou te dar agora, para você visualizar, esse modo mais simples, né? Eu tenho aqui, vou escrever aqui, que é três, fazer a diferença de cima, três vezes três, que é igual a nove barra, isso aqui é quatro barra, mais quatro barra, mais um, não posso? Mas o quatro barra, não é o zero barra? O quatro barra, não é o zero barra? Então, aqui vai ficar igual a um, então, aqui, você vai ter o seguinte, isso aqui vai ser, um barrado, tá bom? Tranquilo? A propriedade da adição e multiplicação, vamos lá, a estrutura, já lembra que a gente começou, a falar dos inteiros com essas propriedades? Tá? Então, a gente também tem, para o conjunto ZN, essas propriedades, então vejamos, a associatividade, a comutatividade, o elemento neutro, o elemento simétrico, para a multiplicação, a associatividade, a comutatividade, o elemento unidade, a distributiva, tá? Então, olha como a gente demonstra aqui, então, vamos lá, para demonstrar isso, para A barrado, B barrado, C barrado, que pertence a ZN, então, para todo N maior ou igual a 1, vamos lá, quero mostrar a associatividade, A barrado, mais B, mais, lembra o parênteses, B barrado, mais C barrado, estou aqui, tá? Repara, B barrado, mais C barrado, você pode esticar a barra, então, vai ficar o quê? A B mais C barrado, uma barra em cima da operação, então, aqui, nesse lado aqui, então, vai ficar A barrado, mais B, mais C barrado, mas isso aqui, então, volta na definição, vou aplicar a definição da operação, duas vezes, na verdade, vou aplicar mais vezes, porque eu vou passar a barra em todo mundo, então, vai ficar o quê? A barrado, mais B mais C barrado, bom, então, eu posso passar a barra, que eu tenho a operação de dois elementos, então, eu vou passar a barra, fica aqui, barrado, A mais B mais C, com a associatividade, debaixo da barra, debaixo da barra, é inteiro, esse representante, eu tenho a barra aqui, e tem os elementos inteiros embaixo da barra, e eu posso trabalhar embaixo da barra, com as propriedades, eu sei que vale a associatividade, debaixo da barra, tá? Então, vou aplicar a associatividade, ao aplicar a associatividade, eu encontrei esse resultado, tá vendo? Cheguei aqui, depois cheguei aqui, apliquei a associatividade debaixo da barra, depois fui desfazendo, pedaço por pedaço, tá? Tá vendo? Primeiro separei o C, depois separei dentro, de A mais B, até chegar aqui, então, eu demonstrei a associatividade, tá? Aqui, continuando, os outros exemplos, a computatividade, é muito simples, A barrado, mais B barrado, aplica a definição da operação, então, fica A mais B barrado, debaixo da barra, eu posso aplicar a computatividade, então, A mais B barrado, é igual a B mais A barrado, mas aí, depois eu aplico a definição, e aí, eu obtenho. Aí, o elemento neutro para a soma, que era o 0 barrado, que a gente utilizou, lá nas tabelas, repara, o A barrado, mais 0 barra, tá? Passa a barra em todo mundo, vai ficar o quê? A mais 0, mas A mais 0, o 0 é o elemento neutro, para os inteiros, então, vai ficar o quê? Vai ficar A, então, vai ficar A barrado, A barrado, mais, menos A barrado, novamente, passa a definição, barra em todo mundo, vai ficar embaixo, fica o quê? A, embaixo da barra, eu tenho A mais, menos A, tá certo? Mas A mais, menos A, é o simétrico, eu tô somando A com o seu simétrico, tá certo? Então, vai me dar 0, debaixo da barra, então, vai ficar o 0 barra, os resultados. Vou fazer o mesmo processo, que eu fiz, para multiplicar a soma, vou fazer para a multiplicação, A barrado, vezes B barrado, vezes C barrado. Dentro do parênteses, eu vou juntar, colocar tudo embaixo da barra, depois, eu vou pegar, e já tenho agora o produto de 2, 2 barrados, A vezes B, barrado, vezes C, passa a barra em todo mundo, fica A vezes B, tá? Entre parênteses, vezes C, tudo embaixo da barra, aplico a sua setividade embaixo da barra, porque embaixo da barra, tem inteiros, tá? Então, lá funciona, depois eu vou desfazendo, tá? até chegar aqui, nesse resultado. Opa, cadê? Aqui. Tá? Comutatividade, é o mesmo processo, então, A barrado, vezes B barrado, é igual a A vezes B barrado, debaixo da barra, eu aplico a comutatividade, eu sei que os inteiros são comutu, então, A vezes B, é igual a B vezes A, barrado, depois desfaço a operação, então, vai ficar B barrado, vezes A barrado, comutativo. Elemento unidade, mesma, mesmo processo, A barrado, vezes 1 barrado, é igual a quem? A vezes 1 barrado, mas embaixo da barra, eu sei que o 1, é o elemento unidade, para os inteiros, tá certo? E vai ficar o quê? O A barrado, e a distributividade, é a mesma coisa, tá? Coloquei aqui a distributividade, A barrado, vezes B mais C, barrado, então, eu vou juntar, B mais C, uma barra só, depois vou, fazendo aqui, fazendo esse processo aqui, tá vendo? Esse processo aqui, aqui, tá? Ó, aí tem a barra, A vezes B mais C, tá debaixo da barra, debaixo da barra, eu aplico a propriedade distributiva, debaixo da barra, eu vou operar como inteiro, com as propriedades de inteiros, que eu tenho visto lá na primeira aula, tá? Aqui, depois aqui, depois vou abrindo devagar, tá? Isso aqui, vou tirando, aplicando a definição da operação, tá certo? Então, aqui fica A vezes B barrado, mais A vezes C barrado, aí vou abrindo aqui, então, vai ficar igual, A barrado, vezes B barrado, mais A barrado, vezes C barrado, e acabou. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Muito obrigado, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau. Tá? Com isso a gente finaliza a nossa aula. Tchau, tchau. Sei que foi muito longa, mas assim, mas assim, esses resultados são importantes, a gente vê na sua totalidade. pessoal, obrigado, até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.